Eu estou voltando depois de um tempo parado, estou feliz por estar de volta e estou à disposição. Se precisar de mim, vou me doar como sempre fiz e poder ajudar meus companheiros. A Série B não tem viagem fácil, ainda mais para nós aqui, é um pouco mais longe, mas temos que superar tudo isso, poder fazer um bom jogo lá e poder buscar pontos. Foi um tempo bom para a gente também se recuperar, poder descansar, vamos dizer assim, e poder trabalhar um pouco mais. Então foi um tempo muito bom para nós, onde podemos trabalhar mais, ajustar mais a equipe. O comportamento é o mesmo, independente de quem jogue, a postura é a mesma. Vocês podem acompanhar o dia a dia nos treinos e é como eu falei, por quem ele optar, tenho certeza que vai estar muito bem representado e é isso, tenho certeza que vamos poder fazer um bom jogo. A conversa é a mesma, é uma equipe difícil, a gente vai estar jogando na casa do adversário, então sabemos que é uma equipe qualificada, mas precisamos pontuar, precisamos voltar a vencer fora e esse é o objetivo. Cada jogo tem sua história, mas como eu falei, é um jogo muito difícil, com uma equipe muito qualificada, eu não acho que a posição deles diz algo do jogo, mas é isso, é o que eu falei, nós temos que poder pontuar fora de casa, voltar a vencer, que é o mais importante. Bom, André Bonilha, deixar um pouco o futebol do domingo é um dia importante para todos nós brasileiros, né? Nós vamos voltar às urnas e escolher o presidente, senador e governador. O seu dom em si eleitoral é São Paulo? Isso. Você vai ficar em São Paulo para voltar ou vem para Fortaleza? Não, vem para Fortaleza. Não quer voltar, André Bonilha? Ah, cara, querer eu até quero, né? Mas eu espero que seja o melhor para o nosso país, eu não prefiro não entrar nesse assunto aí, que não é muito a minha área. Ah, é assim, é complicado, né? Nós tomamos gol, mas também conseguimos fazer. Você vê nesse último jogo, o Jussani conseguiu fazer um gol de cabeça. Mas é isso, é ter atenção, é procurar ajustar os erros para esses erros não voltarem a acontecer.